Aí galera, ó Tá aqui o diferencial A caixa A gente teve que erguer aqui, ó Que a W18 não Não dá altura Não passa lá na balança, ó Tá aqui, ó O carrinho, ó o Serginho erguendo aí, ó A gente tem que erguer e passar ele lá Ficar ele lá dentro do buraco Tchau, obrigado Tchau